Bom dia, quinto ano. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje é sexta-feira, dia 29 de outubro de 2021. Hoje nós vamos continuar estudando porcentagem e o sistema monetário. Nós vamos calcular porcentagem de valores, não é? 10% de 50 reais, 15% de 25 reais, um exemplo, tá? Porcentagem e o sistema monetário. Segunda-feira, gente, nós realizamos correção, tarde da tarefa de casa, os alunos que faltaram. Segunda-feira, dia 25, podem assistir a aula no YouTube e realizar a correção da tarefa de casa de vocês. Segunda-feira, nós corrigimos as páginas 9, 10 e 11 do manual, tá bom? Então, não esqueçam disso. Quem perdeu a aula de segunda-feira, perdeu também de fazer a correção da tarefa de casa. Então, o que é que você faz? Vai lá no YouTube e procura a aula de matemática do dia 25, tá? 25 de outubro, que foi segunda. E aí vocês vão encontrar lá no vídeo a correção dessas páginas 9, 10 e 11, que são tarefas de casa, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar início à nossa aula de hoje, né? Sexta-feira. Antes de mais nada, eu peço que vocês anotem a agenda com a tarefa de casa, tá bom? Anotem aí, no dia 29 de outubro, as páginas 27 até 30, certo? Então, vocês irão responder 27, 28, 29 e 30. Tarefa de casa para hoje, tá certo, gente? Não esqueçam aí de anotar. Agenda de matemática, páginas 27 até 30. Manual do aluno, volume 4, tá bom? Agora sim, vamos dar início à atividade de classe. Porcentagem, a porcentagem e o sistema monetário. Finalizada a previsão do tempo no programa, as crianças puderam assistir a outras notícias que foram dadas ao público ao vivo. Nós estamos na página 23, tá, gente? Página 23 do manual. Tarefa de classe. Nós vamos realizar da 23 até a 26, tá bom? Classe 23 a 26 e casa 27 a 30. Então, vamos lá. Agora, vamos falar de reajuste. Gasolina, que custa, em média, 4 reais o litro, terá um aumento de 15%. Botijão de gás de 13 quilos, que custa hoje cerca de 65 reais, terá um abatimento de 20%. Gente, fiquem atentos a essas duas palavrinhas. Quando terá um aumento ou acréscimo, tá? A gente pode ouvir essa palavra. Aumentar. Ou acréscimo. Isso quer dizer que o valor do produto vai aumentar. Agora, se vocês ouvirem essa palavrinha, abatimento, isso quer dizer que o valor do produto vai baixar, vai diminuir. Pode vir de duas formas. Abatimento e desconto. Tá? Pode usar a palavra abatimento e também pode usar a palavra desconto. Se vier abatimento ou desconto, é porque o preço do produto vai diminuir, vai baixar. Se vier acréscimo ou aumento, o preço do produto vai aumentar. Agora, me diga uma coisa. Quando se fala em aumento ou acréscimo, nós vamos usar a operação de quê? Adição, né? Quando se fala em abatimento ou desconto, qual a operação que nós vamos usar? Subtração, né? Então, vamos lá. A partir de amanhã, alguns produtos terão reajuste em seus preços. E aí, nós vimos, né? O reajuste da gasolina e do botijão de gás. Anitta estava curiosa para saber quanto custará o litro da gasolina após o aumento. Ó, a gasolina era em média 4 reais e vai ter um aumento de quantos por cento? 15. 15. Gente, vocês sabem que vai aumentar 15%. Mas quanto é 15%? Quanto é esse aumento? A gente vai ter que descobrir, calculando essa porcentagem do valor. Tá bom? Massaro, eu sei calcular esse aumento. Sei que porcentagem é a relação entre dois números, sobre a forma de fração, com o denominador 100. Então, vou calcular a fração de uma quantidade. Isso mesmo, Anitta. Gente, fração de uma quantidade, vocês já viram. Foi o que teve na prova de vocês. Calcular a fração de uma quantidade, vocês já fizeram, inclusive, no dia da avaliação. Tá bom? Então, nós vamos usar isso hoje. Calcular a fração de uma quantidade. Então, primeiro quesito. Vamos ajudar a Anitta no cálculo do novo preço da gasolina. Para isso, realize as atividades a seguir. Bastante atenção agora para vocês entenderem o raciocínio de Anitta, tá, gente? Gente, quem não prestar atenção vai ficar meio complicado aí de entender o passo a passo, tá? Então, vamos lá. Letra A. Escreva a porcentagem do aumento da gasolina na forma de fração. Esse aí é bem simples. Quinze por cento. Como é que se escreve na forma de fração? Quinze por cento. Eu sei que vocês não sabiam me dizer isso. Quinze por cento em forma de fração é? Quinze por centésimos. Parabéns, arrasaram. Adoro, adoro quando vocês participam, ó. Quinze por cento em forma de fração é igual a quinze centésimos, ok? Não esqueçam disso. É o primeiro passo que vocês vão fazer quando for calcular. Primeiro passo é isso. Transformar a porcentagem em forma de fração, ok? Vai ser o primeiro de tudo que vocês vão ter que fazer. Página 24. Letra B. Encontre uma fração equivalente à fração do item A, dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. Gente, eu sei que eu já expliquei isso aqui, que vocês já fizeram, mas eu vou explicar de novo. Quando for encontrar a fração equivalente, vocês vão precisar dividir o numerador e o denominador, olhem para cá, para a explicação. O numerador e o denominador pelo mesmo número. Gabi, se você tem que prestar mais atenção, Gabi, na alta. Gente, eu tenho a dona. Eu posso dividir quinze por três. E posso fazer cem dividido por cinco, ou cem dividido por dois. Não. Eu não posso dividir o numerador por um número e o denominador por outro. Eu tenho que dividir os dois pelo mesmo número. O número que eu usar em cima, eu vou usar embaixo. Ô, Tiagana, eu posso começar pelo menor número? Preste atenção. Você tem que começar dividindo por um número que você já consiga dividir de uma vez. Para que você não consiga ficar... Aliás, não consiga não. Para que você não consiga ficar dividindo. Você vai deixar essa fração irredutível. De um jeito que ela não consiga mais ser dividida. Ok? Vamos lá. Eu vou encontrar uma fração equivalente a quinze centenas. Se liga no passo a passo, tá? Primeiro, eu tive que transformar quinze por cento em fração. Aí, eu coloquei quinze centenas. O segundo passo é encontrar uma fração equivalente a ela. Se vocês tiveram que se unir. Eu tenho que ficar dividindo. Você já está dividindo. E o segundo passo parece que dividiu quinze mil cento. Quatro, quinze vezes por quatro, dá conta de ato? Não. Não pode divisão exata. Não pode. Por quatro, Mariana. Eu coloquei por cinco. Por cinco. Cinco, muito bem. Mas quando já falou. Quando já falou também, primeiro. Ó, gente. A divisão, ela tem que dar exato. Tá? Quinze pode dividir por cinco. E seis também pode dividir por cinco. Vai dar exato. Não é? Ó. Eu posso dividir quinze por cinco. E eu também posso dividir cem por cinco. Quando as duas vão dar exata. Quinze dividido por cinco é igual a quanto? Três. Quinze dividido por cinco é igual a três. E cem dividido por cinco é igual a quanto? Vinte. Vinte. Gente. Três vinte e águas. Até a fração equivalente a quinze centésimos. Ok? Ó. Eu já sei que quinze por cento é igual a três vinte e águas. Ok? Vou repetir de novo, viu? Luiz Felipe. Olha pra cá. Tá cível. Tu tá na página certa? Tá cível. Tá cível. Vamos lá. Fazer. Bota o livro na banca. Tá cível. Bota o dia da série. Preste atenção nisso aqui. Quinze por cento, ou seja, quinze centésimos, é igual a três vinte e águas. Certo? Mas quanto é três vinte e águas, Tia Dani? A gente tem que descobrir de quanto foi esse aumento. Preste atenção. Vamos ver o passo a passo. A letra B, o segundo passo foi esse aqui, não foi? O primeiro passo foi transformar a porcentagem em fração. O segundo passo foi encontrar a fração equivalente. Quem é equivalente a quinze centésimos? Três vinte e águas. Quem é equivalente a quinze centésimos? Três vinte e águas. Agora, o terceiro passo. Letra C. Aqui é só dividir, né? Quinze dividido por cinco é igual a três. E cem dividido por cinco é igual a vinte. Então, aqui, a fração equivalente é três vinte e águas. Tá? Letra C. Agora, utilize a fração em um trago que tem B. Essa é a fração em um trago que tem B. A fração em um trago que tem B. Agora, utilize a fração encontrada no item B para fazer o cálculo a seguir e descobrir o valor do aumento da gasolina. Prestem atenção. Para conseguir descobrir o valor do aumento ou do desconto, a gente vai ter que seguir esse passo a passo. Primeiro, faz isso aqui. Depois, a fração equivalente. E aí, a gente vai usar essa fração equivalente agora para calcular. Ó, ele deixou aí bem explicado, assim. Quinze por cento de quatro reais, né? Se o preço da gasolina não é média de quatro reais, quinze por cento de quatro reais é igual a o quê? O que a gente transformou? Quinze centenas. Isso aqui, minha gente, é igual a isso aqui, ó. Não esqueçam. Os meninos que estão aqui, ó. Olha pra cá. Quinze por cento é igual a quinze centenas. Isso aqui é igual a isso aqui. Então, olha aí, ó. Quinze centésimos de quatro reais. O que ele está dizendo aqui, ele disse aqui, ó. Sendo que mudou, porque aqui está em porcentagem e aqui está em fração. Mas a mesma coisa dos dois lados. Quinze por cento de quatro reais, quinze centésimos de quatro reais. Que é igual a qual é a fração? Três vinte avos. Três vinte avos de quanto? De quatro reais. Preste atenção. Quinze por cento de quatro reais. É a mesma coisa que quinze centésimos de quatro reais. E quanto é, gente? Quinze centésimos de quatro reais? Três vinte avos. Aí, agora, você tem que descobrir quanto é três vinte avos de quatro reais. Pra chegar na resposta final. Como é que foi? Quinze reais. Oi? Quinze reais. Quinze. Não, Marcos. Não, ó. Você, o que vocês fizeram na terceira unidade. Calcular três vinte avos de quatro reais. Como é que se calcula isso aqui? Quem é que lembra? Isso. Isso. Muito bem, minha gente. Ó. Pra encontrar três vinte avos de quatro reais, você vai ter que fazer uma divisão e de forma de multiplicação. Você vai ter quatro, dividir por vinte, e a resposta dessa divisão, você vai ter... Vezes três. Três. Quis. Ô, tia. Vinte e... Vinte dividido por... Quatro dividido por... Dá cinco. E cinco vezes três é quinze. Quatro dividido por vinte dá cinco. Ó. E pode, Máximos, quatro dividir pra vinte? Ah. Quatro não divide pra vinte, não. Se fosse vinte dividido pra quatro, era cinco. Mas aqui é diferente, ó. É quatro dividido pra vinte. Tem um quadrinho aí com o nome cálculo. Façam aí a divisão. Posso apagar isso aqui? A nós. Pode, né? No quadrinho aí de cálculo. Façam essa divisão aí, ó. Vinte. Aliás, quatro. Dividido pra vinte. Quatro dividido pra vinte. Podem, gente. Eu tenho quatro quintilitos. Se eu tiver vinte alunos, eu vou conseguir dar uma cada aluno? Não. Não. Acrescei com zero aqui. E o que é que faz agora? Zero vírgula do quociente. Entendeu? Zero vírgula do. Quatro não divide pra vinte. Eu acrescento um zero aqui, ó. Fica quarenta. E coloco zero em uma vírgula do quociente. Agora, eu tenho quarenta dividido pra vinte. Dá quanto? Dois. Muito bem. Vinte vezes dois. Quarenta. Quarenta. Falta alguma coisa? Não. Não falta nada. Acabou a divisão. Agora, eu pego a resposta da divisão e vou multiplicar por três. Não é assim que vocês aprenderam na terceira unidade? Eu pego a resposta da divisão e vou multiplicar por três. Dentro do quadro ainda, vocês vão fazer a multiplicação agora. Zero vírgula dois vezes três. Façam aí. Zero vírgula dois vezes três. Dá quanto? Dez. Zero vírgula seis, né? Seis décimos. Ou seja, sessenta centavos. A gasolina, gente, vai ter um aumento de sessenta centavos. Ó, preste atenção. Preste atenção. Isso aqui não é brincadeira, não. Tem que aprender mesmo, ó. Três vezes dois, seis. Três vezes zero, zero. Só tem uma casa depois da vírgula. Então, aqui também só pode ter uma casa depois da vírgula. Eu falo que o zero aqui. Isso aqui é o quê? Sessenta centavos, né? Porque não pode tirar o zero? Tanto faz. Se eu colocar o zero, se eu tirar o zero, é o mesmo valor. Certo? Então, aqui, ó. A gente descobriu, né, Tassísio? A gente descobriu que a gasolina vai ter um aumento de sessenta centavos. Quanto era o preço da gasolina? Quanto. E vai aumentar quanto? E quanto é que vai ter o preço agora? Quatro e sessenta. Entenderam agora? É o que vocês vão fazer na letra D. Façam aí na letra D. Para saber o preço do litro da gasolina após o aumento de quinze por cento, somem os valores indicados a seguir. Vocês vão completar esses tracinhos aí. Qual era o valor da gasolina sem reajuste? Quatro reais. O valor da gasolina era quatro reais. Gente, de quanto foi o aumento? Sessenta centavos. Quinze por cento é sessenta centavos. Quinze por cento de quatro reais é sessenta centavos. A gasolina aumentou sessenta centavos. Agora O preço da gasolina Com o reajuste é 4 reais E 60 centavos 4 reais mais 60 centavos 4 reais e 60 centavos Todo mundo conseguiu entender Não, a gente precisa não, viu? Todo mundo entendeu aí Vai usar o símbolo agora Quando for na resposta Tem um Rzinho aí de resposta Quanto é que custa agora O preço da gasolina com o aumento? Então agora é uso RS cifrão 4 reais e 60 Será o novo preço da gasolina Com o aumento Um aumento de 15% Então vocês descobriram que 15% de 4 reais é 60 centavos Então se era 4 reais Vai aumentar 60 centavos Então o preço agora vai ser 4 reais e 60 centavos Ok? Os alunos online Presta atenção aí no slide, tá? Na correção Letra A Letra A Nós transformamos, né? 15% em 15 centésimos Ô, tia Eu já estou fazendo Eu já estou fazendo A ideia dela Certo, Máximo Ó, letra B A gente encontrou Uma fração equivalente A 15 centésimos Aí a gente usou O número 5, né? A gente dividiu 15% É igual a 3 100 dividido por 5 É igual a 20 Então a gente descobriu Que é 3 20 avos Letra C A gente fez o cálculo Para descobrir Quanto é 3 20 avos De 4 reais 3 20 avos 3 20 avos De 4 reais É igual a 60 centavos Porque a gente pegou 4 Dividiu por 20 E o resultado Dessa divisão Nós multiplicamos Por 3 4 dividido por 20 É igual a 0,2, né? E aí nós multiplicamos Por 3 Que é igual a 0,6 Ou seja, 60 centavos Tá bom? Na letra D A gente somou O preço que era antes A gasolina 4 reais Mais o aumento De 60 centavos 4 reais Mais 60 centavos Igual a 4 reais E 60 centavos Ou seja A gasolina agora Vai custar 4 reais E 60 centavos Ok? Segundo Que existe Massaro Queria saber O valor Que o botijão De gás Teria Após O abatimento Agora é Abatimento O valor Do botijão De gás Vai aumentar Ou diminuir Diminuir Já não vai ser Mais uma divisão Agora com o botijão De gás Vai ter que ser Uma subtração Porque ele vai Diminuir Não é, Gabriele? Presta atenção aqui Senão não vai conseguir não Viu? De novo Aquele passo a passo De novo Vamos lá Massaro Queria saber O valor Que o botijão De gás Teria Após o abatimento De 20% Em seu valor Vamos ajudá-lo A calcular A mesma coisa O mesmo passo a passo Que a gente fez Vai ser agora 20% De quanto? Quanto é o preço Do botijão de gás? Está na página 23 O preço O botijão De gás O preço O preço dele está aqui Na página 23 R$ 65 Do botijão De gás Então nesse caso Vai ser 20% Vai ter um aumento De 20% Em cima de R$ 65 R$ Aí vamos lá Letra A Escreva A porcentagem Do desconto Do botijão De gás Na forma De fração 26 Parabéns Gabrieli Vamos lá Júlio Martins Transforma 20% Em fração Como é que fica? Isso Ó O primeiro passo É esse Não esqueçam De isso não Viu Minha gente Vamos colocar os cálculos Dentro do quadro Não esqueçam De isso não O primeiro passo É esse aqui Transformar 20% Em fração Não é Lá 20% Em forma De fração É 20 Centésimos Não é? Todo mundo fez assim Sim Vamos Todo mundo fez assim Sim 20% Em forma De fração É 20 centésimos Letra B Página 25 Vem logo Tá? Vem logo Tá? Vamos lá Gente Letra B Página 25 Benícius E Tá assim Atenção Atenção Ó Atenção Aqui Encontre Uma fração Equivalente A fração Do item A Dividindo O numerador E o denominador Pelo mesmo número Pensem aí Antes de me dizer Pensem Um número Que dê Pra dividir 20 E que dê Pra dividir 100 Agora a divisão Tem que ser Oi A divisão Tem que ser Exata Gente Teve gente Que já respondeu Assim 5 O que foi que A Dani disse Que vocês Precisam encontrar Um número Que não Precise Mais ficar Dividindo Se vocês Fizerem Por 5 Vocês Vem ter que Continuar Dividindo Ô Gabi 5 20 Dividido Pra 10 E 100 Dividido Pra 10 Você vai Ter que Continuar Dividindo Ô Tia Eu já encontrei A resposta Vai ter que Dividir Ainda Dá pra Dividir Por 2 Se fizer Assim Não é 4 Dividir Por 2 E 20 Também Dividir Por 2 Oi Máximos Diga Eu já 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 fiz Já Você dividiu Por que Número Eu dividi Por 4 Oi 65 Por 5 Não Máximos Por 5 Você vai Ter que Continuar A divisão Ó Olha 20 110 Vocês Têm que Encontrar Uma tração Equivalente A essa Aí você Vai Dividindo 4 4 20 Se for Por 4 Você Também Vai Dividir Tem que Ser O Máximo O O 20 Ó Que tal Dividir Por 20 O que Vocês acham Podem Não Não 20 Dividindo Pra 20 Dá Exato Tá 100 Dá Exato Não 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 Pode 20 Dividido Pra 20 20 20 20 Não Micael Porque você Vai 20 Qual É o Número Que você Pode Dividir E deixar A fração Irreduzível Ou seja Que não Se divida Mais Ó 20 Dividido Pra 20 1 E 100 Dividido Pra 20 4 4 4 2 5 Muito bem 20 centésimos É igual A 1 5 Vamos lá 20 centésimos É igual A 1 5 Não é isso? 20 centésimos É igual A 1 5 Na letra C Você agora Vai utilizar Essa fração Aqui Que você descobriu Ó Na letra C Isso aqui Foi letra A Né? Letra B Aí agora Letra C Agora Utilize A fração Do item B Para calcular O valor Do desconto Do botijão De gás Quanto é O desconto Do botijão De gás? 20 Por 100 O valor Do desconto Do botijão De gás É 20 Por 100 Vocês vão Calcular Quanto é O preço Dele? Julio Me diz aí Qual o preço Do botijão De gás Isso O preço Do botijão De gás É 65 reais Mas ele vai ter Um desconto De 20% Um abatimento Então nós vamos Calcular 20 20% De 65 reais Nós vamos Calcular 20% Do valor Do botijão De gás Que é Que é Igual A quanto Minha gente Que a gente Encontrou aqui Um quinto Não é isso? 20% De 65 É igual A Um quinto De 65 Certo? É igual A um quinto De 65 20% 20% De 65 Ó 20% É igual A Um quinto Um quinto De 65 Vocês Vocês agora Vão descobrir De quanto É De 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 65 Aí você Já vai Descobrir Quanto É que vai ter Um abatimento Como é que se faz Desse cálculo Ali Eu acabei De ensinar De explicar De novo Isso No quadro De No quadro De cálculo Vocês vão Precisar Fazer 65 Dividido Por 5 65 Dividido Por 5 Qual Qual É E me diga Uma resposta A meia A divisão Dá 13 Quanto 13 Arrasou Agora Multiplique 13 Vezes 1 É Igual A quanto 13 O Pudijão De gás Vai ter Um desconto De quanto 13 Reais Felipe O Pudijão De gás Vai ter Um desconto De quanto Minha gente Vamos ver Como foi Que descobriu Vamos lá A gente vai Calcular 65 Dividido Por 5 65 Dividido Por 5 Né Tem que fazer Viu Dentro do quadro De cálculos Tem que ter A divisão 6 Dividido Para 5 Dá Quanto Tá Vamos lá Vamos lá Qual É Qual Vai dar 6 Nenhum Nenhum Não tem 6 Na tabula Dá 1 5 vezes Quanto Vai chegar Perto Do cedo 5 5 vezes 5 5 6 Menos 5 Sobra 1 Aí agora Eu deixo 5 Para cá 15 Dividido Para 5 Qual O número 5 Dividido 5 É Igual 13 Aí eu Multiplico 13 13 13 Eu acho Eu acho Que seria O preço 9 Não tem Eu vou Puxar o preço Se eu não Não tem 1 Vezes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 É igual 3 Gente Vocês Descobriram Que O Putijão Viva Vai ter Um desconto De 20% Quanto É 20% 13 Reais Não é isso Aí agora Vocês vão descobrir Por quanto Esse botijão Vai ficar Vamos lá Quanto 52 reais Perfeito Perfeito Ó Letra D Complete Os espaços Conforme Se pede Depois Resolva Para saber Qual Será O preço Do botijão De gás Após A redução De 20% No seu valor Vamos completar Qual Era o valor Do botijão De gás 65 Reais Ele vai ter Um desconto De quanto 13 reais Quando tem Desconto É o somo Ou subtraio Subtraio Vai ter que diminuir 65 Menos 13 reais Calcule aí Quanto é 65 Menos Letra Letra C Letra D Vocês descobriram Vocês descobriram Na letra D Por quanto Vai ficar O botijão De gás Com o abatimento O valor De gás Será 52 Reais Isso O preço Do botijão De gás Será 52 Reais Muito bem Máximos Ele era 65 Vai ter um desconto De 13 Reais Então tem que Diminuir 65 Menos 13 Reais O preço Do botijão De gás Será Aí agora Eu uso RS Pronto 52 Reais Gente Não é difícil Não é difícil Agora vai Precisar De muita Prática Vocês Precisam Estar praticando Esse cálculo Porque vai ter Ele na Quarta unidade Tá bom O negócio Agora é Estudar Estudar Praticar Para fazer No dia Da avaliação Ó Você percebeu Gente Se liga Nisso aqui Agora Quem tiver Aí um hidropor Lápis vermelho Subir Isso aí Tem um Parconto Na hora De estudar Pode ser De caneta Ó Lápis Não Uma coisa Que destaque Tá Marca texto Ou caneta Vermelha Ou lápis De cor Vermelha Eu quero Uma coisa Que destaque Marquem Esse quadro Todinho Aqui Você percebeu Aí vocês vão Marcar isso aqui Para descobrir O valor Correspondente Ao aumento Ou abatimento Do valor De um produto Utilizamos A porcentagem Marque esse texto Todinho Quem tiver Marca texto Pode usar Júlio Lápis Não Eu quero Alguma coisa De cor Lápis De cor Caneta Isso Hidrocor Alguma coisa Que marca Porque na hora De estudar Na hora Da tarefa De casa Vocês vão Precisar Saber Isso aí O segundo Quadrinho Também Marca Todo Que diz Assim Para calcular O aumento Ou abatimento No valor De um produto Primeiro Deve Calcular A porcentagem Correspondente A esse aumento Ou abatimento E depois Somar Ou subtrair O resultado Do valor Inicial Do produto Marquem Esses dois Quadrinhos Azul O outro Também Gabi O de baixo Todinho Isso Marque aí Isso aí É importante Na hora De fazer A tarefa De casa Porque você Tem que saber Como é Que vai fazer Tia Aparece Para mim Por favor Tia Que eu tive Que sair Aí eu vou Deixa eu ouvir Aqui Que tem um Colega online Querendo falar Diga Amor Tia Tem que começar A repetir Para mim Porque Minha mãe Deixou um negócio Ali em cima Cair E eu tive Que ir buscar Eu não estou Ouvindo não Azul Tem como Fazer O que Você está Pedindo Tia Estamos Codando Tô Diga E como Será Repetir Para mim Você quer Que eu Repita Que parte É Quando a senhora Estava explicando Esse negócio Da letra C Você não fez A letra C Não Foi Não Tia É porque Minha mãe Se esqueceu De um negócio Eu fui Levar Para ela Certo Deixa eu explicar Aqui de novo Ali nas cadeiras Olhem aí O slide Da correção Olhem aí Por favor Tia Mas esse daí É da página 24 Página 25 A página 24 É bem simples A gente já fez Aqui Transformar 20% Em porcentagem Aí ficou 20 centésimos Aí na letra B Que está Que está Que está na página 25 Silêncio A gente teve Que encontrar Uma fração Equivalente A 20 centésimos Então a gente Dividiu por 20 20 dividido por 20 É igual a 1 100 dividido por 20 É igual a 5 Então eu sei Que 20 centésimos É igual a 1 quinto Eu já sei disso Né Aí a letra C Agora utilize a fração Para descobrir O valor do desconto 20% de 65 reais É quanto? Aí você vai ter que fazer 1 quinto de 65 reais Aí vai voltar Aquilo que você aprendeu Lá na terceira unidade 65 dividido por 5 Que é igual a 13 E aí você pega 13 e multiplica por 1 13 vezes 1 É igual a 13 65 dividido por 5 É, 65 dividido por 5 É igual a 13 E aí você multiplica 13 vezes 1 Que também é igual a 13 Então agora você já sabe Que o botijão de gás Vai ter um desconto De 13 reais Ele custa 65 E vai ter um desconto De 13 reais Aí na letra D Você foi descobrir Quanto vai custar Esse botijão de gás Ó Ele era 65 reais E vai ter um desconto De 13 reais Então eu vou fazer Uma subtração 65 Menos 13 Do desconto Ficou 52 52 reais Isso Então o preço Do botijão de gás Agora é Será 62 Aliás 52 reais Ok Arthur Agora eu pedi Para vocês usarem aí Qualquer cor Só não pode ser lápis De escrever Eu quero que vocês Deixem em destaque Esses dois quadros aqui Que é importantíssimo Para vocês Fazerem a correta de casa Sublinhar Pode sublinhar Pode passar o marcatexto Pode passar com lápis de cor Pode passar o marcatexto Marque ele destacado Pode passar o marcatexto Pode usar o marcatexto Deve O marcatexto é para isso A última página De classe Vai ser essa aí 26 Gente Vamos me ajudar Que eu tenho a garrafa Desação do livro Tanto que eu estou falando Aqui alto Tá cível Vamos prestar atenção Vamos verificar Sua compreensão Eita meu Deus Tá nessa folha aqui Deixa eu tirar rapidinho Terceiro quesito Durante a apresentação Do telejornal Foi exibida uma matéria Sobre o aumento Pode usar tudo aqui Aumento No preço de alguns produtos Agrícolas Calcule o valor do aumento Em cada caso E descubra o valor O que cada um dos produtos Terá Após esse aumento Gente Aumento O produto vai subir o preço Tá bom? Então a gente vai ter que No final somar Porque ele vai aumentar O preço dele Letra A Todos os cálculos Devem estar aqui dentro Viu? Letra A A saca De 50 quilos De arroz Que custa 54 reais Terá um acréscimo De 5% Gente O arroz A saca do arroz É 54 reais Vai ter um aumento De 5% É Uma saca Com os pacotes de arroz Vai ter um aumento De 5% Então ele não vai ser 54 reais Ele vai aumentar Agora a gente vai descobrir Pra quanto ele vai aumentar Eu quero que Júlio Martins Me diga Vamos lá Gente Sem brincadeira Isso é sério Júlio Martins A gente vai ter que calcular 5% De 54 reais O que foi que Tia Dani Disse aqui Várias vezes Que a primeira coisa Que tem que fazer Não A primeira A primeira coisa Que eu disse Primeiro tem que fazer É isso É o que Júlio? Júlio Francisco Você sabe me dizer É o que Que tem que fazer Mariana Isso Mariana Perfeito Eu disse Que a primeira Coisa Que tem que se fazer É transformar A porcentagem Em fração Gente Ó A primeira Coisa Que tem que fazer É isso aqui Ó Transformar 5% Em fração Como é que Fica 5% Em fração 5% 5% A primeira Coisa É isso Transformar A porcentagem Em fração Mariana Eu preciso Que você Olha aqui Tá Agora Eu vou fazer O que Com 5 centésimos A segunda Coisa Que eu tenho Que fazer É o que Eu tenho Que encontrar Uma fração Equivalente Eu vou ter Que dividir Aqui ó Eu vou ter Que encontrar Uma fração Equivalente Qual é O número Que vocês Acham Que eu vou Dividir Aqui Que vai Acabar Logo A divisão Não Aqui 5 pode Dividir Para 50 Pode Tem que ser Um número Que dê Para dividir Os dois Quanto 5 Muito bem Ó 5 E 5 Fala Fala mais alto Mara Vou ouvir Gente Então Isso aqui Era o mais fácil De descobrir Sabe por quê? Porque o número Aqui em cima Não é 5 Eu vou poder Dividir 5 Por 50 Eu vou poder Dividir 5 Por 10 Eu vou poder Dividir 5 Por 100 Não Só podia ser 5 Por 5 5 Dividido Para 5 É igual A 1 E 100 Dividido Para 5 Dá quanto? 20 40 60 80 100 100 Dividido Para 5 Dá 20 Não é? 1 20 5 Centésimos É igual A 1 De novo 5 centésimos É igual A 1 20 Agora Vocês vão ter que Descobrir Quanto é 1 20 De quanto? Qual é o preço Da saca do arroz? Isso Agora vocês vão ter que Calcular Quanto é 1 20 Avos E 54 Não é o preço Da saca Do arroz 1 20 Avos De 54 Aí eu faço Aqui Divido E aqui Multiplico Faço Isso aqui Para em casa Ficar mais fácil De fazer tarefa de casa Porque a tarefa de casa Vocês vão ter que precisar Olhar pela de classe Viu? Para ir lembrando Passo a passo Quem já sabe Massa Mas quem esquecer Vai olhando pela de classe Para lembrar o passo a passo Faço isso aqui O símbolo 54 Dividido Para 20 E depois Multiplicado A resposta Multiplica Pelo de cima 54 Dividido Para 20 Vamos ver Quanto é que dá 54 Vamos ver aqui Esse aqui Não precisa não Porque senão O espaço Não vai dar não Viu? Não precisa resistir Então Não vai dar não Gente Faz comigo aqui 54 Dividido Para 20 20 Vezes quanto Vai chegar Perto de 54 20 Vezes 40 20 Vezes 2 20 Vezes 2 A quanto? 40 40 Gabi Eu tenho 4 Não tenho nada Fica 4 Eu tenho 5 Portanto 4 Sobra Sobrou 14 15 Dividido para 20 Não Gabriela Atenção Meu amor Esse cálculo aqui Não vai dar Esse espaço aí não Ó 14 14 Dividido para 20 Não Não Vamos tirar esse erro 10 0 E a vírgula Não faz tempo 140 Dividido para 20 Dá quanto? Muito bem Gabriela 20 Vezes 7 É quanto? 140 140 140 Então menos 140 Não sobra Nada Ó 54 Dividido para 20 Deu 2,7 Que é 2,70 Vocês sabem, né? 2,7 Vezes 1 Dá quanto? Não é isso? Ó 2,7 Que é 2,70 Façam isso aqui, tá? Ó Uma setinha Dizendo que vai ter que dividir 54 dividido por 20 E também façam Uma setinha Dizendo que vai ter que multiplicar A resposta da divisão Vai ter que multiplicar por 1 Mas não vai dar não Pra fazer todas as divisões Eu tenho que mudar Esse primeiro você deixa Pra você lembrar Mas os outros não vai dar não O espaço não Vamos lá Aí agora Você descobriu que 5% é quanto, minha gente? 2,7 2,7 2,7 2,7 Vai ter um aumento De quanto, minha gente? 2,7 2,7 2,7 2,7 Quanto era o preço Da saca do arroz? 2,7 E agora Com mais um aumento A gente vai ter que descobrir Qual é a falta Que a gente vai fazer agora Quero ver quem sabe Me dizer Adição Adição Eu vou pegar o preço Que era do arroz 54 reais Do arroz Mais 2,70 reais Do aumento Ó 54 reais Que era o preço Do arroz Mais 2,70 Do aumento Quanto é que vai ser agora O preço do arroz? 54 Mais 2,70 Dá quanto? 56 56 e 56,70 Aí vocês vão lá na linha Da letra A E respondem Qual será O próximo Aí vocês vão colocar Será de 56 reais E 70 centavos Isso aí vocês tem que colocar Lá na linha Da letra A Vamos ver Que é ele Aqui ó 56 reais R.S. Cifrão Será Aliás Será Será R.S. Cifrão 56 reais E 70 centavos Gente Esse Esse cálculo aqui ó Ele deve estar Bem organizado Porque vocês sabem Que vocês estudam Pelo livro né Então isso aqui Tem que estar assim ó Com letra bem bonita Bem organizada Pra entender Na hora de estudar Isso aqui Não é aqui não Viu Isso aqui é lá Na letra A Aí você vai passar Um traço aqui Pra fazer Outro Caldo Embaixo Faça Um traço Pra mim Embaixo Aqui é Dois E você Não é Vem que você Faz Ajeita Faz Ajeita Aí vocês Vão passar Um traço Aqui ó Pra poder Fazer Agora Outro Cálculo Tá Pra não Misturar O cálculo Da letra A Com o cálculo Da letra B É Bem organizado Letra A. Letra T agora. A saca de 60 quilos de café, que custa R$ 558,00, terá um acréscimo de 2%. Vê só, gente. Vai aumentar 2%. Vocês vão ter que descobrir de quanto é esse aumento. A saca de café está R$ 558,00, mas vai aumentar. Vai aumentar 2%. E quanto é 2%? Vocês vão ter que descobrir. Aí vamos fazer o passo a passo. Julio, vou perguntar de novo, porque a primeira coisa que eu vou fazer, olhando pelo livro, você já sabe. A primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar a fração. A primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar a fração. 2% como é que fica em forma de fração? 2 centímetros. A primeira coisa é isso aqui, minha gente. Colocar a fração. Tudo começa com isso aqui, ó. O cálculo começa com isso aqui, ó. Com a fração. 2% é 2 centímetros. Qual é o segundo passo agora? Dividir. Dividir. Primeiro colocação. Depois divide. Gente, essa aqui é bem fácil. Vai dividir por quanto? Vai dividir por quanto? 2. É o único número que dá. 2 vai dividir por 2, né? Então vai ter que dividir por 2, não. E o de baixo também. Tem que ser igual? Não pode ser de carinho, não. É o único número que vai dar é o 2. Respondam agora qual é a função que fica aqui. Dividam aí. 2 dividido por 2 e 100 dividido por 2. Qual é a função? 1. 1. 1. 1. 2 dividido por 2 vai dar 1. 100 dividido por 2 vai dar 50. Então é 1,50A. Primeiro eu coloco a fração. Depois eu faço a divisão. E agora? Vocês vão calcular 1,50A. Mas de quanto? 5. Olhem para o livro. Só vai se permitir ver se você olhar para o livro. Vocês vão calcular agora. 1,50A. De quanto? 5. Parabéns, Mariana. Vocês vão ter que calcular, gente. 1,50A do preço do café. Quanto é o preço da sua causa do café? 558? Então eu vou ter que calcular. 50 avos. E o número de 58. Gente, preste atenção. Eu vou ter que calcular 1,50A do de 558. É o terceiro passo. O primeiro é colocar a fração. O segundo é fazer a divisão. E agora é pegar aqui, ó. Calcular 1,50A do preço do café. Nós vamos ter que fazer aqui, ó. Divisão. E depois multiplicar a fração. Certo? Primeiro divide, depois multiplica. 558 dividido por 50. Vamos ver. 558 dividido por 50. Essa divisão aqui não vai dar um quadro, não, tá? Está ali no quadrinho de vocês aí de calça. Vamos lá. 5 dividido por 50? Não. 55 dividido por 50? Sim. Vai ser 50 vezes quanto? 1. 50 vezes 1 é 50. 55 menos 50 sobra quanto? 5. 5. Aí eu vou... 59 dividido por 50. Vai dar quanto? Foi? 4. 1. 50 vezes 1. 50. 58. E tiro 50. Sobra quanto? 2. Acabou, foi. Não. 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 90 dividido para 50. Dá quanto? 1, não é? 50. 50. Eu tenho 30. 50. Sobra quanto? 30. Acabou a divisão? Não, vai ter que ter uma divisão. Vou ter que falar mais. Agora eu tenho 300 dividido para 50. 6. Porque 50 vezes 6 dá 300. Acabou a divisão. 300 menos 300 não sobra nada. Então, 558. Isso aqui não, Júlia. Isso aqui não. Meu Deus. 558 dividido para 50 deu quanto? 10. Vezes 1 é igual a 11 reais e 16 reais. Ok, Felipe. Atenção aqui. Ó, 558 que eu vou repetir de novo. 558 dividido por 50 é igual a 11,16. 11,16 vezes 1 igual a 11,16. Gente, a saca de café vai ter um aumento de quanto? 11,16. R$11,16. Agora, para descobrir quanto será o preço do café, vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer o quê? Marinho, não, Marinho, não. Ou um aluno online ou um presencial, me diz aí. O que tem que ser feito agora para descobrir o preço do café? Oi? Uma adição, muito bem. Sim, eu vou ter que somar o preço que era o café, R$558,00, mas o aumento, o aumento é de quanto? R$16,00. Descubram aí quanto será o preço do café agora? R$558,00 mais R$11,16. R$559,16. Deixa eu ver se o aluno está dizendo. Diga aí, amor. R$569,16. Isso, o preço do café agora, R$579,16. Agora que você descobriu, você vai lá na letra B e responde. Será? A mesma coisa do outro. Será? Aí coloca R$5,00. R$569,16. Isso aqui não é um cálculo não, tá? Isso aí é lá na letra B. Vamos ver, vamos ver. Em casa, vocês... Isso aqui, tá? Do passo a passo. Quem fizer, pelo passo a passo que a gente está ensinando, não vai ter problema em casa. Vai saber fazer. Tá? Passem um traço aí agora, para separar a letra B, que a gente vai agora para C. Deixa eu olhar aqui quem está com a letra bonita. Quando errar, apague. Não escreve por cima. Apague esse cinto e faça outro. Não escreve. Não sei. Não vai não. Não está bem tudo, não vai. Sei lá, senhor. Por isso que eu disse que eu disse que eu disse para mim. A gente vai precisar afinar mesmo. Entendeu? Mas ele vai lá. Então, está acabando e faz... Deixe essa. Deixe essa. Deixe essa. Deixe essa. Deixe essa. A saca de 50 quilos de trigo, que custa R$27,00, terão a questão de 10%. Mariana, não diga logo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Colocar o quê? A pressão. Qual é a pressão que eu vou colocar? 10 centésimos. Júlio, preste atenção nisso aí, Júlio. Não tem 10%, a fração é 10 centésimos. 10% é 10 centésimos. Aqui, ó. Terminado está feito. 10% é 10 centésimos. Depois, depois que escreve a fração, qual é o próximo passo? Vai dividir. Vai dividir. Vai dividir. Vai dividir por quanto? Por 10. Muito bem, Luís. Gente, ó. Só dá para dividir por 10, ó. Então, 10 dividido por 10 dá quanto? 10 dividido para 10 dá quanto? 10 dividido para 10 dá quanto? 1. Muito bem. E 100 dividido para 10 dá quanto? 10. Muito bem. 1 centésimo, gente, é igual a 1 décimo, né? Agora, já coloquei a fração, já fiz a divisão, agora eu vou calcular 1 décimo de quanto? Minha gente, olhem para você, qual é o preço do trigo? Muito bem. A gente vai calcular 1 décimo de 27, minha gente, é o preço do trigo que a gente está fazendo? 1 décimo, 1 décimo de 27. Vocês vão calcular isso aqui, ó. 1 décimo de 27. 27 dividido para 10 dá quanto? 27 dividido para 10. Vamos ver aqui. 27 dividido para 10. Vamos ver quanto é que dá. Nem precisa fazer isso. Gente, divisão por 10, ó. Nem precisa arrumar a divisão. 27 dividido por 10. É só dar a vírgula. É só dar a vírgula para a esquerda. A vírgula, a gente não imagina que ela está aqui. Ela vem de uma casa, um zero, esquerda. Qual é a resposta? 2,7. 2,7 dividido por 11. 2,7. Ou seja, 2 reais em 70. 1 décimo de 27 reais é igual a 2 reais em 70. Entenderam? 1 décimo de 27 reais é igual a 2 reais em 70. E a Dani, por que deu 2,7? Por que deu 2,7? Porque eu peguei 27 dividido por 10. Deu 2,7. 2,7, né? Aí eu multipliquei 2,7. 2,7. Quanto é o preço do trigo? 29,70. Isso. 27 mais um aumento. Um aumento é de quanto? 2,7. Quanto é o preço do trigo agora? Isso, Mikário. 29,70. Então, o preço do trigo será... Será... Que... RS para o... 29,70. Ok? O cálculo tem que estar bem organizado, viu? O preço... O preço... Não, pode mudar assim. Será... Pode mudar assim. Será... 29,70 reais. Pode mudar. Quando vai estar muito rápido. , vamos lá. Aqui vem o outro. Nós vamos lá. Vamos lá. Só dá até a letra D, né? Não, não tem o horário não, viu? A letra D, gente. Vamos para a letra D. A letra D diz assim, a saca de 60 quilos de milho, que custa R$35,00, terá um acréscimo de 1%. O milho custa R$35,00, vai aumentar só 1%. O que é a primeira coisa que eu tenho que escrever para começar o caos? Fração. E qual é a fração? 1%, não é 1%, a fração é 1%, tem que se ligar na pós-centagem. Falou sério, 1%, dá sério. Posso fazer isso aqui? 1%, não é 1%, não é 1%, tem que se ligar na pós-centagem. R$27,00, que é o preço de 1%, tem que se ligar na pós-centagem, tem que se ligar na pós-centagem, tem que se ligar na pós-centagem. 1% em fração, tem que se ligar na pós-centagem. 1%, tem que se ligar na pós-centagem. Aí agora o seguinte passo é dividir, não é? Dividir. Eu vou dividir por quanto, minha gente? Por 1, não é? Só tem que se ligar na pós-centagem. Muito bem. 1 dividido por 1? Sim. 1 dividido por 1. Isso é dividido. Ficou a mesma coisa. 1 centésimo. Agora a gente vai calcular 1 centésimo de quanto? R$35,00, que é o preço do díblio. R$35,00 dividido por 100 e depois multiplica por 1. R$35,00. Ó, não precisa arrumar a pós-centagem. Não esqueçam disso não, que isso adianta não. Divisão por 10, gente, divisão por 10, divisão por 100, divisão por 1.000. Não precisa arrumar o pós-centagem não, é só deslocar a bíblia. Ó, não é divisão por 100? A bíblia vai dar 1 centavos. 1, só para onde eu vou vender, para cá. Aí, 35 centavos. 35 centavos. 35 centavos. Dá 3 centavos. Dá 35 centavos. Agora, vocês já descobriram que 1 centavo vai dar 35 centavos. quanto é o preço do milho é 35,00? Isso. Atenção. O preço do milho é R$35,00. 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 R$35,00 o aumento. Será que... Será que... Será que... R$35,00... R$35,00. R$35,00. Gente, vê só. Pessoal, vamos encerrar a aula. Ficou aí a letra E e a letra F, que não vai dar mais tempo por conta do horário. Mas eu acredito no potencial de vocês. Gente, vê só. Eu acredito no potencial de vocês. E eu sei que se você pegar esses cálculos da tarefa de classe e seguir do mesmo jeito, você vai encontrar a resposta da letra E e da letra F. Quando for segunda, antes de começar a tarefa do dia, eu vou perguntar qual foi o resultado que vocês encontraram. E a gente vai corrigir, tá bom? Letra E e letra F. Ok, que bom. Não esqueçam. Façam essa letra E e a letra F em casa. E segunda-feira vocês vão me dizer a resposta. Tá bom? Então, estamos finalizando a aula, né? Espero que vocês estejam aprendendo, estejam gostando. Beijos. Fica com Deus. Bom final de semana. Até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.